A nossa noiva de hoje foi um momento super especial. Ela chegou pra gente procurando um vestido sem nenhum detalhe, um vestido que pudesse cobrir a cicatriz que ela tinha e que tivesse manga. E depois de provar vários vestidos aqui na loja, ela gostou de um vestido tomara que caia, de um vestido com ombro super de fora e com um shape super sereia. Então foi muito interessante porque muitas vezes a ideia inicial que uma noiva vem aqui é uma ideia de imagem ou de projeção de algo que quando ela veste, quando ela se identifica com o vestido, parte de uma peça completamente diferenciada. Então o mais importante hoje aqui com essa noiva foi a gente ver essa mudança de ideia do modelo inicial dela. Muito legal. A cintura aqui, ó, tá super fininha, tá vendo? Ó, super encaixada, aqui volta a estrutura de ajuste mesmo. E aqui é só soltar um pouquinho, só pra ele não segurar. O resto tá maravilhoso, tá lindíssimo. E esse tecido, você viu que ele tem uma nuance, ele brilha? O tecido por si só já dá esse efeito, né? Tá vendo? Esse efeito das costas, eu posso também subir com estrutura de Luson. Legal, não vou tirar os outros estudos. Não, a única diferença que faz o Tully Luson, que é aquele Tully transparentinho, ele cria uma estrutura no corpo que ela sustenta o vestido por si só. Quando a gente usa uma estrutura de Tomara que Caia, o que que acontece? É, o corpo se estrutura, o corpo segura o vestido. O Illusion, no caso, ele faz às vezes da estrutura. Então você não, Tomara que Caia, normalmente a gente tem a sensação de subir, não tem essa necessidade, você se movimenta melhor e o vestido fica no lugar sem movimentar. A única diferença nesse vestido é que pra eu colocar o Illusion ele inteiro, eu teria que subir os botões de pérola no meio das costas. Que aí tira o efeito. Se você não quiser falar, Silvia, eu quero só que suba o detalhe da alça, o que que a gente faz? A gente coloca um apoio de Illusion e faz o festilhado com a mesma aplicação, subindo no ombro e descendo nas costas. Ela também quebra esse efeito de costas e forma aquele efeito de tattoo, que eu falo que a aplicação sobe, arabesca no rosto e festilha pra fora. Eu tenho uma cicatriz que eu não queria colocar o meu vestido Tomara que Caia, porque apareceu a cicatriz e foi uma coisa bem legal que até nisso eles entraram. Eles falaram, você é linda, você tem uma cicatriz porque você fez esporte, entendeu? Falou assim, não, tomara que Caia e te realçou, não aparece nada. Me deu uma segurança tão grande que aquela cicatriz e até isso, o meu vestido pra mim tá perfeito. Que nos existences contiennent sonné.